Nesta terça-feira, 6 de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu seis casos positivos da Covid-19. Nesta data, foram cinco pessoas recuperadas com alta médica. Recebemos o resultado de exame negativo para Covid-19 do óbito suspeito ocorrido na última sexta-feira, dia 2 de outubro. A Santa Casa está com cinco pacientes internados confirmados a Covid-19, sendo uma em UTI e quatro em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 896 casos positivos, 851 recuperados com alta médica, 30 em isolamento, 5 hospitalares e 25 domiciliares e 15 óbitos confirmados para Covid-19. Em leitos UTI e Covid ocupados na Santa Casa local estão um paciente de Guaxupé, um paciente de Juruaia, um paciente de Montebelo e um paciente de Arceburgo.